Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento! Link na descrição! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet! Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara! E agora, vamos acompanhar essa análise! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 28 de fevereiro, um domingão, agora são 10h30 da manhã e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas, eu gostaria de convidar vocês a participarem do nosso grupo no Facebook, se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscreverem no meu canal, deixar um like aí no vídeo pra dar uma força e seguirem nosso canal no Telegram, beleza? Sobre o Bitcoin, pessoal, tá? Longo prazo, pra quem é holder, tendência é de alta, tá? Não fique vendendo, se você é holder, comprou lá embaixo, não fique vendendo, tentando achar o topo, tá? Pessoal, indo aqui pro gráfico diário, a gente vê aí que essa queda já tá durando alguns dias, né? A gente já tá em queda aí desde o dia 22 de fevereiro. Existem alguns motivos fundamentais por trás dessa queda, mas como o objetivo aqui é falar da análise gráfica, eu não vou entrar nesses detalhes por enquanto, tá? Mas, enfim, pessoal, se a gente olhar o gráfico diário, a gente vê que o Bitcoin, ele tá aqui próximo de uma importante região de suporte, que é a cabeça do pivô anterior, tá? O pivô é esse movimento aqui, cabeça do pivô é essa região aqui. Essa região, pessoal, que foi máxima histórica ali dos 42 mil dólares, essa região entre 42 mil e 40 mil dólares, ela tende a ser uma região de suporte imediato, tá? O que isso quer dizer? Que quando chegar nela, o Bitcoin pode encontrar alguma força compradora. Se a gente olhar aqui no curtíssimo prazo, gráfico de 4 horas, 1 hora, a gente vê que ele tá já fazendo topos e fundos cada vez menores, né? Eu acho que no gráfico de 1 hora fica mais fácil de ver isso, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, ó, o mercado fazendo aí topos e fundos, tá? Fez um, fez um fundo, fez aqui, né? Um topo, depois fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, fez um topo mais baixo que o topo anterior, fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, topo mais baixo que o outro topo anterior, fundo mais baixo que o fundo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, e agora fundo mais baixo que o fundo anterior de novo, tá? No gráfico de uma hora já dá para dizer que a gente está em uma tendência de baixo E que, pessoal, de suporte imediato que a gente tem aqui É essa região aqui dos 42 mil dólares, tá? Por enquanto, é o ponto onde a gente espera Que possa haver alguma reação compradora imediata, beleza? Mas Itainan, e se a gente ver aí O Bitcoin rompeu os 42 mil dólares para baixo Onde seria o suporte, tá? Vamos supor que ele vem aqui A gente está vendo aqui ele fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Até que ele vem aqui, faz um topinho aqui e rompe para baixo Acredito, pessoal, que aqui é a região dos 36 mil dólares, tá? 37, 38 mil dólares A gente vê que essa região, ela foi suporte e resistência aqui em vários momentos E é uma região, pessoal Essa região aqui entre 40 mil dólares e 30 mil dólares É uma região em que o Bitcoin ficou consolidado praticamente o mês de janeiro inteiro, tá? Então, ele indo para ela, seria bem provável ele consolidar lá Então, pessoal, para o Bitcoin é isso, tá? Outra coisa O Bitcoin hoje, ele está, o mercado está sem volume Final de semana, geralmente, o mercado fica com pouco volume Um aumento muito suscetível a armadilhas E essa queda aí dele Ela tem um pouco a ver com o mercado tradicional também E é importante a gente ver como o mercado tradicional vai estar se comportando amanhã Para ter uma definição boa de direção do Bitcoin E também de todo o mercado de criptomoedas, tá? Decidir se você vai comprar ou vender Fazer uma posição mais longa No mercado de criptomoedas Com o mercado tradicional Fechado e sem levar em conta o mercado tradicional Não é uma boa ideia, tá? Para o Bitcoin é isso Pessoal, uma outra moeda aí que eu tinha que falar E acho muito importante falar sobre a sweep Tá? Se a gente olhar aqui No gráfico da sweep A gente ainda não tem um ombro cabeça a ombro Porém, se perder esse último fundo aqui em 1,65 É bem provável que ela vai reverter essa tendência de alta aqui Para uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá? Então, tome cuidado com a sweep E outra coisa, pessoal Eu vendi minhas sweeps quinta-feira Tá? Vendi... Eu vendi todas as minhas sweeps quinta-feira Então, se não me engano, a 2,40 Por que eu vendi, pessoal? Porque esse sábado agora a gente está tendo um evento Importante aí na sweep, né? Uma espécie de airdrop Quem tem sweep na carteira Lá vai estar ganhando Outras... Vai estar recebendo um tipo sorteio de um airdrop, sabe? Isso aí, pessoal O problema disso é o seguinte De eventos As pessoas compram pra participar de sorteio E depois que passa, elas vendem Muitas pessoas fazem isso, tá? E tem aquela velha história do mercado Compre no boato, venda no fato Aqui a gente tinha o boato Tá? Então o mercado subiu As pessoas compraram na expectativa Agora que já passou o que interessava as pessoas Elas vendem E existe um grande risco do mercado cair Tá? Então... Se você é uma das pessoas que ouviu eu falando sobre a sweep Talvez tenha comprado Aqui embaixo na região dos 65, dos 70 centavos Talvez seja a hora de você começar a pensar A desfazer de uma parte de sua posição Se você não tiver a intenção de fazer um hold eterno dela Tá? Pra sweep é isso, pessoal A coisa não tá legal também pra BNB, tá? Ontem eu tava falando com vocês Que eu pelo menos tava vendo um triangulozinho aqui, né? Na BNB Um triângulo simétrico Que iria decidir a direção dela, tá? E que se rompesse pra cima A gente teria o mercado aí A BNB provavelmente se valorizando Rompendo pra baixo A gente poderia aí tá Tendo um forte sinal De que a tendência de alta dela acabou Embora eu já achava que ela acabou Desde que ela deu esse esticado aqui Né? É... Isso aqui é um péssimo sinal, tá? Isso mostra Que ela perdeu a força compradora E que tá muito arriscado Se você quer comprar BNB agora Eu acho bastante arriscado Por enquanto, tá? Moeda esticou muito E eu vejo, pessoal Como região de suporte Como alvo aqui pra essa Essa queda Essa região aqui dos 130 dólares, tá? Seria uma correção pesada Mas seria uma correção justa Pois essa região aqui Dos 140, 120 dólares Ela foi uma região Em que ela consolidou Por muito tempo, tá? Consolidou aí por algumas Por alguns dias Uma outra moeda Cuja situação não é das mais agradáveis Pessoal É a Ethereum, tá? Se a gente for aqui pro gráfico da Ethereum O que que a gente vê? A gente vê Que ela tava ali fazendo Uma espécie de triângulo Descendente, né? Que é uma figura que tende a ser rompida pra baixo Eu falei que se Se ela rompesse aqui pra cima Por ela tá lá no topo histórico Poderia ser um bom sinal Mas ela não rompeu pra cima Ela fez o que normalmente É mais provável Num triângulo descendente Que é romper pra baixo Os compradores Vão sendo esmagados Aqui dentro desse triângulo Até que eles Perdem, tá? Eles vão perdendo O território aqui dentro do triângulo Até que chega uma hora Que os vendedores Conseguem invadir o território Dos compradores Então, pessoal Pra Ethereum A minha visão é que existe Uma grande probabilidade Dela cair aqui pra região Dos mil dólares Tá? Mil dólares Eu vejo uma enorme probabilidade Dela voltar Que é uma região Tanto de suporte Psicológico Como até mesmo aí Foi uma região Que segurou Os preços E também, pessoal Esses mil dólares Aqui Eles seriam o alvo Desse triângulo descendente Tá? Se a gente pegar aqui E projetar pra baixo O alvo Estaria aqui Nessa região Próxima dos mil dólares Beleza? Outra moeda Que não me agrada muito Aí no curtíssimo prazo É a da Cardano Tá? Por que que não me agrada, pessoal? Primeiro Aí não é nem Uma questão de gráfico Tá? É uma questão de Estratégia mesmo Pra quem opera a notícia Sabe Conta no boato Venda no fato Amanhã a gente vai ter o fato Tá? Qual seria esse fato, pessoal? Seria um evento Uma atualização Que a da Cardano Tá sofrendo E isso aí Com certeza Vai Tá influenciando o mercado Tá? Muita gente que comprou Aqui Nessa expectativa De Ocorrer Se eu não me engano Chama Mary Hartford Tá? Essas pessoas Elas vão Muitos vão acabar Vendendo aqui Tá? Ela tem outro evento Aí no final de março O que é interessante Porém, pessoal É aquela história Tá? É... Você comprar aqui Depois que ela bateu No topo histórico Aqui Não aguentou Ir no topo histórico Né? Ela tá formando Aqui o que parece Ainda não tá bem claro Mas parece Tá formando um ombro Cabeça a ombro Aqui Tá? Eu penso Que se a ADA Perder Aqui Os 1 Dólares E 15 centavos Existe uma grande Probabilidade Dela ir Lá Pra A região Dos Dos 80 Centavos Novamente 81 centavos Tá? Então, pessoal Minha visão Sobre a ADA Cuidado com essa moeda Por enquanto Tá? Eu acho Muito perigoso Da mesma forma Que hoje A gente tá tendo Um evento importante Na sweep Que tá fazendo ela cair Vocês viram Ela tá caindo aí Hoje Mais de 10% Amanhã É a vez da ADA Tá? Então, tomem cuidado Com a Cardano Porque Eu acredito Que É bem perigoso Comprar aqui Na euforia Tá? Tomem bastante cuidado Com a Cardano Pelo menos Por enquanto Beleza? Outra moedinha Aí, pessoal Que tá fazendo Um negócio chato É a A Polkadot Tá? Ou Dot O que que aconteceu Pessoal? A gente viu Aqui ontem Eu até comentei Olha, ela tá rompendo Aqui um triângulo Pra cima Tá? Superando a cabeça Do pivô Aqui em 36 Fica interessante Mas ela não superou O que que ela fez? Ela voltou Pra dentro do triângulo Ela fez um falso Rompimento E a gente deve Tomar um certo cuidado Com essa moeda A partir de agora Também Tá, pessoal Vamos observar amanhã Como vai abrir O SP500 Como vão abrir Os mercados Tradicionais Porque Depois de toda Essa alta Aqui Se tiver uma Correção No mercado E a gente sabe Que historicamente O mês de março No mercado No mercado De criptomoedas Costuma ser o mês Um pouco complicado A DOT Também pode sofrer Tá? E ela tá um pouco alta E a chance Dela corrigir Pesado Também Não é das menores Tá? Ela corre um sério risco Então pessoal Cuidado com a DOT Porque ela fez um falso Rompimento Aí no triângulo De ontem pra hoje Uma moedinha Que tá todo mundo Falando dela Aí nos últimos dias É a NEM Tá? No trading view O código dela É SHEN Uma moeda Aparentemente Asiática Pelo nome Né? Pessoal O que que a gente vê No gráfico Dessa moeda Ela bateu Aqui na região De importantíssima Resistência Dos 38% Tá? E ela bateu Pessoal E não conseguiu Voltar lá Por enquanto Tá? Ela bateu Chegou lá perto E pá Caiu Então Minha visão Sobre essa moeda Tomem cuidado Com essa moeda Tá? Ela tá um pouco Perigosa Na minha visão Porque Ela subiu Passou o evento Que tinha que ocorrer Nela E agora A gente tem aí Um risco De ela Corrigir Tá? Ela tá subindo aí Até o momento Ela vem fazendo aí Topos e fundos Cada vez mais altos Né? Porém Se ela começar A não conseguir Romper essa resistência E começar a fazer Topos e fundos Mais baixos E corrigir Junto com o mercado Caso ocorra Uma correção De fato Em março É bastante complicado Pra essa moeda Tá? Se torna Chega a ficar Perigosa A situação Resumindo Minha visão Pro mercado Pessoal Eu acho Que a gente Tem que esperar Amanhã E ver Como vão Abrir os mercados Tradicionais O que vai acontecer O que vai acontecer Com as ações Das empresas Americanas Que elas tem Um grande peso No mercado De renda variável De todo mundo Vamos ver Como vai estar O humor Do mercado Mundial Amanhã Porque isso Vai influenciar Diretamente No bitcoin E no mercado De criptomoedas Pessoal Essa é a minha visão Por hoje Tá? É uma análise Que vai além Da análise gráfica Porém Quem estuda Mercados Aí há mais tempo Quem já tem Mais experiência No mercado Sabe Que tá ocorrendo Algumas anomalias Há poucos dias Atrás O título É como se fosse O tesouro Direto brasileiro Só que O dos Estados Unidos Ele teve Um aumento De rentabilidade E isso aí É algo Que assusta Os mercados Porque Você imagina Se você Pode ganhar Um pouco mais Na renda fixa Onde você não tem Onde você não tem Risco Você vai acabar Indo pra renda fixa Se o título De dívida Dos Estados Unidos O título Do governo americano Tá pagando Um pouco mais Se torna Mais atrativo E isso faz Com que saia Dinheiro Do mercado De renda variável E vá pro mercado De renda fixa Lá Isso acaba Sendo negativo Não só Para as empresas Americanas Para o mercado De renda variável Mas também Para as criptomoedas Que são ativos De risco Tá? Então vamos Observar Como as coisas Vão se comportar Na próxima semana Eu tô um pouco Um pouco Cauteloso Com o mercado Nas criptomoedas A gente tem Muitos eventos Acontecendo agora Final de fevereiro Início de março E isso aí Pessoal Pode ditar A tendência Do mercado No curto prazo Então pessoal Por hoje é isso Desejo pra vocês Um ótimo domingo E bons negócios Até mais Tchau Agora você já pode Comprar Bitcoin E altcoins Pagando diretamente Com reais E se proteger No trade Com Stop Limit Conheça Nova DAX E aí E aí E aí